Hoje eu tô no estilo magnata, só de nave portada De Zera Cruz, de Santa Fe, de Camaroto, Sonata Joga o Kid mais top, a bebida, mascarada Só na zona, só na zona leste, só de mil cilindrada Hoje eu tô de nave, hoje eu tô mudado Não preciso correr atrás, elas correm do meu lado Era peão de bike, hoje é peão de nave Hoje eu tô de Nike, antes era de Mikau A 200 por hora, BMW rouba a cena Antes eu era o dublê, hoje o principal da cena Hoje eu tô no estilo magnata, só de nave portada De Zera Cruz, de Santa Fe, de Camaroto, Sonata Joga o Kid mais top, a bebida, mascarada Só na zona leste, só de mil cilindrada Hoje eu tô no estilo magnata, só de nave portada De Zera Cruz, de Santa Fe, de Camaroto, Sonata Joga o Kid mais top, a bebida, mascarada Só na zona, só na zona leste, só de mil cilindrada Hoje eu tô de nave, hoje eu tô mudado Não preciso correr atrás, elas correm do meu lado Era peão de bike, hoje é peão de nave Hoje eu tô de Nike, antes era de Mikau A 200 por hora, BMW rouba a cena Antes eu era o dublê, hoje o principal da cena Hoje eu tô no estilo magnata, só de nave portada De Zera Cruz, de Santa Fe, de Camaroto, Sonata Joga o Kid mais top, a bebida, mascarada Só na zona leste, só de mil cilindrada Joga o Kid mais top, a bebida, mascarada Rasar, um indignidade, mascarada Vendedica E ponte normal, àscarada E peばres e carada Não sensitive, só de mil cilindrada E o 그냥 dispensa Ex Nevada Toda a um indignidade, mascarada Toda a heiße Todaível Aina